Música Mais de 6 mil pessoas são esperadas na quinta-feira brasileira do varejo. O lançamento do evento que acontece entre os dias 12 e 14 de julho no centro de eventos do Barra Shopping Sul em Porto Alegre aconteceu nesta segunda-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Lançar mais um evento dessa natureza é melhor ainda, não só para o segmento, mas para todo o Rio Grande do Sul. Isso aí vocês sabem que a Feira Brasileira do Varejo, ela está consolidada não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas também no calendário nacional. Então, e o crescimento de público a todo ano só reafirma a qualidade da troca de informações, a troca de experiência, a troca de oportunidades e a troca de conhecimento que é promovida durante toda a sua programação. O Cinde Lojas apresentou as novidades para a edição deste ano. A feira é considerada uma das principais exposições sobre o varejo no país, proporcionando interação e formação de novos negócios e parceria. Nós teremos 50 palestrantes, 50 expositores, teremos junto com a feira um robô, uma loja virtual, com novas tecnologias para o varejo, serão novas tecnologias que serão apresentadas lá, de formas de pagamento, de forma de gestão, de provador virtual e muitas coisas. Além disso, nós teremos um evento paralelo que é o RS Moda, que é um evento da indústria gaúcha. O que nós vamos fazer? Sintonizar o comércio e a indústria. Isso é extremamente importante, que nós deixemos de comprar fora do estado 10 bilhões e fique aqui dentro do estado trazendo desenvolvimento.